. Ok, então, vou... Deixa eu desabilitar esse aí aqui. Que não é fácil aqui arrumar esse cara. Esse cara não para. Vai quieto. Então, vou... Vou acionar ele aqui de volta. Ver se eu consigo... Deixar... Vamos ver. Vou clicar no aí física. Eu acho que está bom assim. Aí, vou deixar assim. Ok. Porque quando nós entrar, o cara vai ter que entrar para algum lugar. Ok, então. Vamos colocar aqui. Ok. Vou vir aqui entrar na minha casa. Aqui nós vamos colocar o fogo ali, né. Na lareira. Ok. E... Vou vir aqui. Então, ó. Está aí o nosso AI morto. Beleza? Claro que você pode colocar alguns detalhes aqui também, ó. Por exemplo. Esse aí... Deixa eu marcar esse aí em física aqui. Esse aí fica dando... Ok, daí eu vou vir aqui em... MISC. Decal. Marcar aqui, ó. Fallen Terreno. E vou colocar ele aqui nessa parede. Nessa parede eu vou rotacionar ele. Um pouquinho mais. Aí. Beleza. E daí eu rotaciono ele aqui também no eixo dele para ele ficar aqui na parede. Beleza. 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 Ok. Coloco ele. Deixa ele ali. Vou vir aqui no material. Né. Então, material, decal, objeto. Ou, caso você não queira clicar, você pode clicar nessa bolinha aqui também, né. Que é o editor de material. Tanto faz. Vou vir aqui em material. Decal. E eu vou pôr agora um grafite. Tá aqui em grafite. Deixa eu... Arrastar... Esse cara vai para cá para poder ver o grafite. Então, daí eu vou clicar, na verdade eu não sei qual grafite eu vou colocar. Então, eu clico. Ó. Tá vendo que tem um grafite ali, ó. Bacana, né. Claro que isso aqui seria legal você construir um muro e fazer um grafite, né. Mas eu vou colocar aqui. Deixa eu ver. É, daí você pode duplicar aqui ó. Podemos deixar esse grafite. Daí aqui eu vou arrastar ele para cá, mover esse grafite para cá. E mover ele para cá. E mover ele para cá. Ó. Pronto. Daí eu vou pegar um XY. CTRL-Z. CTRL-C, né. Para ele duplicar. Vai ficar aqui no cantinho. Beleza. Daí eu vou mover ele para frente e para trás. que aparece o grafite lá. E vou trocar aqui o material editor dele, né. O grafite dele. Então, do segundo. Do segundo vamos pegar um outro. Como isso é muito grafite, tem muita coisa aqui. São 59, tipo esse grafite. Vamos pegar aqui. Ah, pode ser aquela. Tá. Só para mostrar aí. Fechar. Vou arrastar ele e mover ele um pouco mais para o canto. aqui. Então, eu puxo ele mais para cá também. Para ele aparecer. Beleza. Então, tá aí, ó. Tá grafitada a parede nossa, né. Então, tem um cara morto ali e os grafites. Beleza. Agora, eu vou vir para cá. Deixa eu entrar dentro da cabana. Deixa eu entrar dentro da cabana. Deixa eu entrar dentro da cabana. E vou adicionar um fogo aqui. Efeito de fogo, né. Então, view. Open pn view. Database view. Então, eu vou vir para cá. É... Efeitos, partículas, né. Então, partículas. Opa. Partículas. Smoke fire. Tá. Então, smoke fire, né. Vamos pegar aqui. Como é muita coisa. Black console smoke smoke smoke. Grid fire. Vamos ver esse fire aqui. Se não é muito grande. Fire big deck. Não. Tinha que ser um smoke, ó. Vamos pegar esse smoke. Vamos ver como é que é. Tá pegando fogo na casa inteira. Vocês não estão vendo. Mas, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Casa inteira não. Mas, aqui, na quantidade. Deixa eu arrastar ele para cá. Vamos ver que tamanho é que é esse fogo. Proporção do fogo, né. Vamos colocar ele aqui no alto. Eu acho que dá. Porque eu posso diminuir. Escalonar ele, né. Diminuir ele aqui, ó. Tá ok? É, eu acho que dá. Deixa eu... Se qualquer coisa, nós trocamos aí também, né. Se eu der menos. Então, vem partícula. Peguei ali. Agora eu só preciso ajeitar ele aqui, né. Então, vou colocar ele aqui. Deixa eu... Escalonar ele aqui primeiro. Fiquei um pouquinho de fogo aí. Ajeito aqui. Já que eu tiro ele. Tá bom? Enacentar! Já que eu tiro ele. E aí E aí E aí E aí Então você vai ter que ir Ah tá, ajeitando, ajeitando Ok, então acho que tá bom Ativado, ok, smoke, urana Tá Eu acho que é isso ai, né O fogo acabou Deixa eu dar um CTRL G Será que esse fogo tá me churuca, né Se clicar no cara, tá aqui Só pra variar Ficou ruim de clicar aqui Tá ali ali Beleza, cliquei nele Tá Então, mas ai bom Aí você dá uma ajeitada nesse cara Aventar um fogo aqui É que o fogo tá saindo pra fora dele É uma boa coisa O fogo não pode sair, por favor Bom, vou deixar ai, vocês já entenderam o que eu quis fazer Aí na proxima aula vamos fazer o que? Nossa, olha que eu coloquei uma cadeira Aqui em cima Que legal Até bem que eu já enxerguei Já vou deletar lá em cima do teto ai ó Isso acontece né Você vai colocar num lugar Coloca em outro Ok Mas vocês já viram como é que faz pra colocar Como é que eu colocaria fogo Claro Vocês tem que ter tempo e E colocar Tudo ajeitadinho Arrumar um fogo melhor E tudo mais Tá ok É só pra mostrar como colocar detalhes O artigo de detalhes Como você fazer Detalhes ao seu cenário Tá ok Beleza Aqui tem o nosso morto né Tá ok Tudo certinho Ali na parede tem uns grafite né Claro que ali não ficou legal o grafite né Beleza Teria que ser num Seria legal no muro Ou alguma coisa assim Seria legal se colocar um grafite Ok Ficamos por aqui O próximo aula eu vou terminar Eu ensinei a vocês a criar nuvem Né Opa Deixa eu ensinei a vocês a criar nuvem E E nós vamos aprender a criar nossas nuvens Então eu vou criar Dar um create Vou prender aqui ó Eu venho aqui em área Crio uma área box Venho aqui em cima em gloats E crio um gloats Uma nuvem Tá ok Vai na próxima aula Tchau Tchau Tchau